Dia de festa no Maracanã. A galera foi em massa ver um Fla-Flu especial. Em campo, seis cobras da seleção de Telê e a chance de conferir se Zico e Sócrates estão em condições de lutar pelo Tetra no México. Rio de Janeiro, verão, tarde de domingo, Fla-Flu. Maracanã lotado, colorido. Vamos tentar pelo menos esse jogo de hoje aí dar um pouco de alegria a essa galera que merece comparecer aí em massa. Os deuses do futebol concordaram com Zico e a alegria explodiu. Consciente, com elegância, ele saiu do chão e usou a cabeça. Flamengo 1 a 0. Mas um gol era pouco. Ele fez grandes lançamentos. Bateu faltas quase perfeitas. Deu parte de calcanhar. Arrancou em velocidade. Bateu o escanteio. Defendeu de todas as maneiras. A seu lado, como um fiel escudeiro, Sócrates era um coadjuvante perfeito. Um susto no final do primeiro tempo. Pênalti sobre Romerito. Leonir bateu e empatou. Mas estava escrito. A tarde era rubro-negra. A tarde era de Zico. Outra pausa. Perfeita. Flamengo 2 a 1. O menino Bebeto faz mais um. Bonito. Mengão 3 a 1. Carnaval na torcida. Mas tinha mais. Pênalti contra o Fluminense. Filêncio tenso e emocionado. Atenção de 85 mil pessoas. A cobrança perfeita. A torcida enlouquecida. Flamengo 4 a 1. Um final perfeito. Depois do venciário, ele não escondeu a emoção. O dia que eu vou olhar e ver que não dá mais pra mim, eu serei o primeiro a dizer, ó, paro, não dá mais. Mas enquanto eu não fizer isso, a torcida do Flamengo pode ter confiança em mim, que ela vai ter sempre chance e oportunidade de ver isso que viu hoje no Maracanã. O Galo tá jogando isso faz 20 anos e ainda continua discutindo se ele tem capacidade, se ele tem estrutura pra jogar futebol. Pelo amor de Deus. É realmente uma tesão, eu agradeço.